Olá amigo internauta, estamos aqui para falar da política democrática. É uma revista, caso você não saiba, que está no seu 32º número. Nós estamos já há 11 anos lançando essa revista, a cada 4 meses. E ela brevemente vai chegar às suas mãos no sistema e-book. Nós vamos ter uma edição eletrônica da revista. Esse número, o número 32, é dedicado ao tema de capa Rio mais 20. Isso significa a Conferência Internacional sobre a Questão do Meio Ambiente. E 20 anos após a conferência que houve aqui na cidade do Rio de Janeiro, a respeito dessa questão ambiental, e que lamentavelmente pouca coisa foi feita nesses 20 anos. O balanço que a Rio mais 20 vai fazer é que não dá mais para a gente ficar se enganando. Nós temos que assumir a questão do meio ambiente, da questão ambiental, a questão do desenvolvimento sustentável, sob pena do nosso planeta e para o ralo. As nossas novas gerações não terem hipótese de sobreviver. Então, esse é um tema que lhe interessa muito, internauta. E é interessante que você conheça a nossa revista, porque você vai ficar deslumbrado. O autor principal do artigo, da série de artigos que nós temos sobre a questão da Rio mais 20, é o ex-ministro José Goldenberg. É uma grande cabeça, um ambientalista de muita qualidade, e que não é só o Brasil que gosta dele. É um planeta que, quando lê as coisas dele, se vangloria de ter lido e que pretende implantar o que ele deseja, o que ele propõe. Delcio Marinho, grato pela sua permanente...